Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou eu de novo para mais um programa desta vez voltamos ao terror, ah pois é senhor Jackie, terror que era aquilo que tu estavas farto de pedir Ora então, terror, o que é que eu tenho hoje para vocês? É pá, eu tenho um, que é uma sequela de um filme que eu já falei anteriormente Há muita gente que não gosta deste filme, não sei porquê, mas eu gosto, pá, e não me interessa Este filme foi para o cinema, não fez assim muito dinheiro Mas eu gosto deste filme e estou disposto a falar dele neste programa hoje Ora, o filme que eu estou a falar é nada mais, nada menos do que Anacondas, The Hunt for the Blood Orchid Ora então, o que é que eu vos posso dizer deste filme das Anacondas 2? Que é Anacondas, eles nem disseram 2, nem disseram Anaconda 2 É Anacondas, que é o plural, porque são várias Elas a engoliram os estouros dentro da água, a engoliram os estouros para bocadas Vai tudo E então, o que é que a gente pode falar deste grande filme? Anacondas, a capa aqui até está fixe E tem legendas em Tuga, e eu claro, comprei este filme na Espanha se não nem tinha Porque isto cá nos Tugas nem saiu Una viagem que nunca olvida Uma viagem que nunca mais vão esquecer E depois diz Anacondas, la cacería por la orquídea sangrenta Lá é a orquídea sangrenta E cá também é qualquer coisa, a orquídea maldita é assim uma treta Bem, e então a nível destas o que é que temos? Vá lá que aqui os espanhóis deram atenção aos extras E eu até gostei disto Tem cenas cortadas, making of, trailer de cinema e trailers promocionais Infelizmente tem uma galeria de fotos, não é nada O DVD também está engraçado e tem uma capinha, neste caso Está porreiro Temos aqui, tem uma capinha e tudo Com uma grande categoria O DVD das Anacondas, com estes camas das cobras todas E as cabeças e isto tudo Bem, e então qual é a história disto? Temos um grupo de gás de científicos Que dizem que a planta, que é esta orquídea maldita Que é isto Que só lá está numa zona Lá da... Isto é passado aonde? É na Amazónia, não é? É na Amazónia Há lá uma zona que tem estas orquídeas gigantes E dizem que estas orquídeas têm um extrato qualquer Que faz curar muito as doenças do mundo E os gás querem lá ir apanhar Mas tem que ser no verão Pois é que desaparece durante um tempo Bem, os gás vão num barquinho para lá À procura das orquídeas O que eles não sabem é que as orquídeas Estão mesmo ao pé do ninho das anacondas Está lá a mamãe, o papai, os filhinhos todos A marfala a mão está toda a patrão Como a gente gosta de ver E então isto está cheio de miúdas giras Elas vão para lá todas em calções Mas as anacondas querem amar falas à patrão E então o que é que acontece? Este grupo vai para lá todo Enfrentam insetos venenosos, crocodilos Caçadores de cabeças Pois é, tem gás Tem gás daqueles dos índios a comer pessoas E o cana, caribais E o cana, bem, está muito a fixe este filme E tem umas cenas a engolí-los Que é de malucos mesmo Bem feita a brada Para mim ainda está a melhor os efeitos do que a anaconda 1 Mas nada bate o velho John Voight A ser incluído Esse aqui é louco Bem, este filme teve um orçamento de 30 milhões Foi mais reduzido em relação ao outro anaconda E desta vez temos anacondas gigantes Com 15 metros de largura Que protegem a orquídea e as crias E eles vão para lá aqui neste lago E as cobras estão bem para baixo deles E há um maluco que até está lá Começa a brincar com a miúda que vai atrás E ele começa a imitar o tubarão E elas estão paradas com isso Levas uma estalada Quando ele está a brincar com isso É logo apanhado para a cobra Já não se vê mais Depois só se vê a cobra A atirar-o pelo ar E a passar de uma boca para a outra E a comer nenhum gajo no ar e tudo Tem uns gandas efeitos É um gandafio Os gajos vão para lá apanhar a orquídea Mas há lá um no meio deles Que quer é a orquídea a todo o custo E não se interessa com ninguém Mesmo que eles já vão ser comidos ou não Quer é continuar a viagem Para apanhar a orquídea E isto é um gandafio Mas policam eles todos Porque depois temos este gajo aqui Que é como é que este gajo se chama Como é que é? Aí entrou o Morris Chestnut Matthew Marston Aí entra este gajo Que é o Johnny Messner Este Johnny Messner É que é o principal temanico É o Arnold Este gajo vai para lá lidar Com as anacondas Com uma catana E o cana É que ele está a matar as anacondas todas Ah manda com uma catanada na cabeça de uma A cabeça até começa a rolar Os gajos vão para dentro de um pântano Dentro de uma garota Metem-se por buracos A anaconda vai atrás deles A querer comê-los e tudo Tem cenas brutais Tem cenas de um gajo ficar mesmo aflito Se tivesse um gajo Ele só queria fugir Pegava num barco a metão Não parava mais Só parava no porto Pá Isto é um ganda filme E eu recomendo e aconselho Pá Não se esqueçam Esqueçam tudo aquilo que a malta diz As críticas e o cana Quer dizer Ah não é bom Ah não sei se a anaconda é bom Pá Só o 3 e o 4 da anaconda Que é da sci-fi É que é uma ganda treta Mas a anaconda 1 e 2 São bons filmes E merecem estar em alguma coleção Aí da malta Dos colecionadores de DVD Eu tenho Gosto E vejo muitas vezes Claro que vejo mais o primeiro Primeiro é mesmo naquela intensidade Caso da menina Lopes Mas esta menina lerita Que também está aqui E mais uma miúda também lá Também não se fica atrás Também são gírios Por isso Desde que tenha cobras A marfar a malta toda Eu estou lá A anaconda 2 Aqui A recomendá-lo para vocês Estou eu A dizer que é do Mestre Por isso Mãos amigos Aqui alguém quer falar Chega Eu estou a ser este comido Para que ela anaconda Engolia-te logo Uma virada só Só até te mandava A cabeça fora Por isso é que eu estou a dizer Mãos amigos Ficamos hoje por aqui E até ao próximo programa Grande abraço